Olá pessoal, hoje estamos aqui no Upli Life de novo, então nós vamos aqui fazer alguma coisa porque eu não sei, trabalho é difícil, eu não consegui, então vamos fazer outras coisas. Então, mas antes não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Meu Deus, dá os carros, eu tô sem. Tá chovendo, meu Deus. Meu Deus. E aquele moinho de velho, dá pra entrar? Tem um presente ali em cima dele. Tá presente em cima dele. Eu vou pegar ele. Quando tiver que... Pega! Não! Pega! Peguei! Peguei! Não! Eu ia ter me soltado. Não, meu Deus. Quase que eu peguei. Eu encostei esse presente, tá bugado? Não consigo pegar ele. Já soltei aqui pra pegar ele, só que não deu um. Vai! Dessa vez foi sério, meu Deus. Tava muito. Deixa eu fazer um negócio aqui. Vai. Isso. Tô aqui, tô aqui, tô aqui, tô aqui. Eu pego agora. Peguei! Não dá pra ver o preço. Mas eu peguei o presente. Dá pra entrar nesse... Meu Deus, de novo! E esse roxílio ficou bugado. Bugado. Não, não dá. Eu vou roubar ali. Peguei. Eu só vou dar uma voltinha aqui. Meu Deus, a gelatina tá bugada de novo. Ela tá ficando bugada. Ela tá ficando bugada. Melhorou bem mais. Vou lá no tempo que eu não fui. Vou lá no tempo. Tem um monte de lugar que eu não fui. Ainda. Mas aqui... Respawnar... Aqui. Não. Não quero respawnar aqui. Tudo bem. Tem meu trator. Vou ver se tem... Isso, isso. Peguei! Tchau, bacana. Meu Deus! Vocês viram, né? O meu carro entrou debaixo da terra. Batalha! Entre carro e trator. O cara aqui, ó. Isso aqui, ó. O cara não é o suficiente para me... Meu Deus! Vai atrás dele. Não. Esse cara aqui... Esse cara aqui não. Vai escapar. Mas... Tchau, cara. Vai! Tô indo aqui sair... Pra ir do lado do tempo. Tá chovendo. Não dá pra enxergar nada. Meu Deus! Que que eu... Que que eu fiz? Que eu fiz? Mande pelas paredes. Não. Vou respawnar aqui. Respawnar. Respawnei. Eu respawnei, né? Só que eu perdi porque eu tava santo. Ah, não tem carro aqui. Ainda bem que tem carro. Se eu tivesse. Ô, Mosque. É, eu vou usar seu carro emprestado. Vou tirar ele lá no teu. Não, não. Vou deixar só aqui embaixo perto. Ele pode me dar um capricho. Polícia? Vou usar. Ajuda-me. Não é muito longe. Eu tenho que ir. De um... De helicóptero. Não, não dá pra enxergar nada. Tá chegando de perto. Olha ali que eu vejo um presente. E eu. Helicóptero veio comigo. Não. Não. Não, meu. Não. O helicóptero fica nesse. Tá bem que tem o carro, né? Se eu não tivesse caminhão, eu teria que ir andando. Tá bem que o mapa foi cheio de carro mesmo. Tá bem que o instrutor desse mapa aqui. Desse jogo aqui fez um monte de cartas pra eu pegar. Meu Deus. Ui. Tem mar. Tem mar. Tem mar. Meu Deus. Virou assim. Onde eu caio. Pum. Alguém. Aqui. Não. Eu tô na chuva. O que? O que? O que que é? Será que tem água? Ah, eu tenho. Sabia, cara. Não dá pra enxergar nada. Não dá. Tô vendo aqui. Tem uma previsão aqui nova. É uma coisa. Dá pra ver a previsão do tempo. E tá chovendo. Tá chovendo. Eu sei que tá chovendo. Realmente não foi bem. Eu sei que tá chovendo. Oi. Ué. O carro tá aqui aparecendo de novo. Vou voltar. Vou chegar lá na ilha também. Meu Deus. A ilha super vestigiosa Não Epa, corrida de atisque, não vou estar parando Não, não, não Vou spawnar de novo Ainda bem que eu estou mais perto da praia Vou pegar aqui minha motinha Moto do mapa É péssimo usar o que eu quero dar Pra ver qual é a força dela A força dela é nenhuma Só o poder de cair e levantar Tchau moço Essa é a minha moto aqui Eu vou ir de bote Não Meu Deus Pra passar Eu vou de gente aqui Ah não Vou ir dizer outra coisa Isso ai A ilha nem dá pra ver Será que não tem mais a ilha Nem a lela Quero ir para o lado da ilha Nada Tem uma seta Tem nada Vai ter mais De novo Amor Ainda bem que eu nasci aqui na ilha Mandar as forças do exército Do exército Do exército Do Do Mistério Vamos Chamar Vai Agora não vai estudar não? Tudo bem Agora não vai estudar não? Pode Pronto Não vai estudar não? Posso pegar o carro Às vezes o meu Está malucoso Olha você aqui Sem roupas Com folhas Será que esse é o templo? Não dá pra ver não, mas aqui é Olha o templo Será que eu vou querer Por que tem uma bomba aqui? Eu já sei Só que uns mil degraus Não, são poucos Meu Deus, minha perna Vocês viram nela e esticaram Não sei por que tá tudo bugado Corre É, preso de três bombas É isso Não, quebrei a parede Dá pra passar Eita, nós Pessoal Pessoal, pessoal, pessoal Pessoal Não deu nem pra ver Meu Deus Vou andar velha nisto O que é que aconteceu? Não Pronto Chegamos O que é que foi que eu fiz? O que é que foi que eu fiz? Eita, vai rolar? Eita, vai rolar pra... Eita, vai rolar pra... O que é que será? Vou virar pra aquele carinha ali Pera aí Pera aí Esse... Esse cara aqui tá apontando... Que porta? Que, 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 que... Ué, meu Ué Não, tá fechado E o cara tava apontando pra porta Mã bea? Mã bea? Ué Câre tăput Não, tem que fazer aqui um quebra-cabeça, porque tá apontando pra ali, é, tá apontando pra ali, o que mais, deixa eu olhar aqui as partes, porque tem um bonequinho que tá apontando pra um pato, tava apontando pra essa parte aqui, né, não, o pato tava apontando, pera, que parte tá apontando, traz aqui, hum, não sei, que parte tá apontando não, só que isso. Tá difícil aqui o negócio, não, eita, uma, 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 não tô conseguindo mesmo, o negócio era difícil pra caramba, fazer esse quebra-cabeça. Pessoal, tá muito difícil, meu Deus, o que aconteceu? Como faz isso, esse quebra-cabeça? Como faz? Como faz? Não, vou virar pra aquele ali. Isso! Consegui! Agora só pode estar de brincadeira. Tem alguma coisa que abre... Isso aqui? Ai, não. Andou. Então nós os irmãos por aqui. Porta as costas trancadas, fechadas. Então até mais, pessoal! Não acesse a internet sem o seu papai e a sua mamãe. Tchau!